Que azar hein rapaziada, torcedor do Vasco tem azar até quando tem sorte, veja aí o torcedor do Vasco que acabou se lesionando, a cobrança do pênalti aí, sorteado né, por uma ação do clube, acabou aí se lesionando, veja aí. Tchau. Caralho, puta que pariu, o maluco torceu o pé, batendo o pênalti no desafio do intervalo e vai sair de maca, puta que pariu. Que time desgraçado mané, coisas que só acontecem com o Vasco, caralho, isso aí é rico hein.